Este canal é para diversão e lazer. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos. 10 fotos de casamento engraçadas e bizarras que vão te dar muita vergonha alheia. Brenda Miller É justo dizer que noivas e noivos em todo o mundo têm estilos, gostos e ideias distintas sobre como devem ser suas fotos de casamento. Enquanto algumas pessoas preferem uma abordagem agradável e de bom gosto para suas fotos de casamento, outras gostam de pensar fora da caixa e fazer algo que ninguém nunca viu antes. Não estamos dizendo que não amamos um pouco de criatividade, nós amamos. Mas achamos que as pessoas nesta lista deveriam ter verificado com amigos e familiares antes de ir em frente com essas fotos. Prepare-se para algumas das fotos de casamento mais estranhas, inadequadas e engraçadas da internet. Veja agora 10 fotos engraçadas para dar risada. O amor por melancia numa foto Definitivamente, estamos começando bem com esta foto. O casal achou que seria uma ótima ideia apresentar algumas melancias gostosas em algumas das fotos de seu casamento, como forma de mostrar o amor do noivo por uma melancia suculenta. A maneira como a noiva posicionou sua melancia nos mostra o quão inadequado é o significado por trás da foto, e olha o rosto deles. O retrato de família, não tão perfeito. Agora, não temos certeza se este retrato de família está mostrando como esta família realmente é, ou se eles esperavam compartilhar uma foto de como gostariam de ser. De qualquer forma, a coisa toda é incrivelmente estranha, com a mãe deitada no chão com algumas garrafas de álcool e todos os outros parados no fundo sem graça enquanto posam para a foto. Sua mãe não disse para vocês não brincarem com a comida. Todos nós provavelmente já ouvimos falar do costume que algumas noivas e noivos têm de soltar pombas no dia do casamento. A única coisa que diferencia esse conceito desta imagem é o fato de que os noivos estão soltando pombas mortas, ou o que quer que seja o pobre pássaro. Não temos ideia de por que eles acharam que seria uma ótima ideia, mas ei, pelo menos é uma foto original. Para todos os amantes de pão do mundo, não temos ideia do que está acontecendo nesta imagem. A noiva obviamente está mostrando dominância, mas também pode estar interpretando o ditado, o caminho para o coração de um homem é através do estômago, um pouco literalmente demais. A foto foi claramente alterada, mas tanto a noiva quanto o noivo realmente colocaram suas emoções no sentimento geral da foto. Já é hora de ir para casa. Esta noiva certamente parece estar emocionada com a maravilhosa festa de casamento que sua família ofereceu. Não temos ideia de quem é o cara que está tocando o instrumento, mas duvidamos que seja o noivo. Como tudo está organizado, a festa parece já ter acontecido e todos os convidados já foram embora. Esperamos que as coisas pareçam um pouco melhores em seu casamento, pelo menos. Quando você quer um casamento com tema de pirata, mas o orçamento não é suficiente para alguns dentes de ouro. Esta foto de casamento nos leva de volta a uma década diferente, quando fotos estranhas como esta eram basicamente um esporte. O casal é retratado aqui mordendo suas alianças, mas dependendo do ângulo, pode parecer que estão com um ou dois dentes faltando. No geral, o conceito pode ter surgido com boas intenções, mas simplesmente não funcionou. Ela encontrou seu amor escondido na garrafa. Não há absolutamente nenhuma dúvida neste mundo de que algumas pessoas realmente usam sua criatividade para tirar as fotos de casamento mais originais de todos os tempos. Esse casal fez de tudo para criar uma situação photoshopada do noivo na forma de um gênio, enquanto sua noiva segurava a garrafa que ele estava saindo. Nenhum deles parece animado com isso, o que torna tudo ainda mais estranho. Todo mundo na banheira sorrindo. De jeito nenhum todas as pessoas nesta foto, incluindo todas as damas de honra, pensaram que seria uma boa ideia posar dentro da banheira juntas. Embora todas pareçam felizes e confortáveis com essa foto estranha, é de se espantar quantas mulheres realmente conseguiram caber na banheira e aceitaram posar para uma foto tão bizarra. Bizarro demais. Quando você quer ser o centauro da atenção. Esses dois pombinhos provavelmente gostam do conceito de ser centauros, então o dia do casamento foi a ocasião perfeita para realizarem esse sonho. Ao invés de tirar algumas fotos extravagantes e românticas na praia, eles preferiram adicionar um pouco de tempero às suas fotos editando a imagem de um cavalo em seus corpos. Pelo menos eles eram verdadeiros consigo mesmos. Mantendo a magia viva. A verdade é que, a menos que se conheça as tradições e costumes do casamento de um lugar específico, é impossível saber o que os noivos desta foto tinham em mente. O noivo está sentado em cima de sua noiva feliz, enquanto ele parece puxar seus cabelos enquanto os dois olham para a câmera. Tudo o que podemos dizer é que toda a edição é estranha e nos deixa desconfortáveis. Certamente hoje essa foto é muito inadequada.